Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar que sai todos os domingos aqui no canal, na luz do Espiritismo, é uma alegria ter você aqui, a família de vocês, que é representada aqui por vocês, as vibrações chegam até eles, aos queridos amigos, também que nós vibramos aqui neste Evangelho no Lar, agradecendo imensamente a cada um de vocês e pedindo aí que nos ajude, curtindo, deixando seu comentário, a cidade, o país, o estado, que você ouve este Evangelho no Lar, agradecemos imensamente que o Evangelho possa atingir mais pessoas no Brasil e no mundo que necessitam neste momento de vibrar, vamos vibrar! Mais uma vez, pelo planeta, pelo nosso país, pela nossa família, este é o momento de nos desligarmos um pouco dos problemas que nós temos, das aflições, das angústias, eu sei que 100% não conseguimos, mas vamos tentar tranquilizar um pouco o nosso corpo físico, respirando mais profundamente, pensando ou trazendo uma paisagem do qual nós gostamos de pensar, entrando em comunhão, em conexão com Deus, o nosso Pai, como você se conecta a Deus, tranquilizando o seu corpo físico, informando ao seu cérebro que está tudo bem, que você não está em um ambiente ameaçador, agradeça também a espiritualidade amiga por este momento. Seus mentores, as suas mentoras estão aí te auxiliando, de alguma forma, direta ou indiretamente, coloque a sua água para fluidificar. Entra também em contato com esses mentores e mentoras, para que você possa receber espiritualmente os fluidos energéticos para te ajudar hoje na sua semana. Vamos, neste momento, pedindo a autorização ao nosso Mestre Amigo Jesus, para iniciarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Hoje é dia 12 de novembro do ano de 2023, uma grande onda de calor aí no Brasil novamente, um alerta e um cuidado, mais uma vez, com os idosos, com as crianças, com os animais, principalmente aqueles que têm mais resistência a tomar água. Vamos ficar atentos aí, mais uma onda de calor, a defesa civil, mais uma vez, emite esse alarme e a gente repassa aqui para vocês com muito carinho. Vamos orar também, mais uma vez, juntos aqui. Pessoal, no Evangelho passado, eu estimulei a vocês agora, no final do ano, a ajudar com campanhas sérias que fazem movimentos no Natal agora, muitas famílias necessitadas, muitas crianças precisando aí do material escolar, também algumas instituições doam brinquedos e lá a casa espírita a qual eu trabalho, nós temos um grupo que vai fazer, além de uma festinha no Natal, nós estamos também arrecadando brinquedos ou dinheiro para comprarmos brinquedos para as crianças. Eu vou deixar aqui o Pix para quem quiser nos ajudar de alguma forma, com qualquer valor, tá, pessoal? Não precisa de ficar com vergonha, essa pessoa, às vezes, não está com muitas condições de ajudar, não tem problema nenhum, qualquer valor vai nos ajudar. E é uma instituição séria a qual eu estou vinculado, então, por isso que eu estou pedindo aqui para vocês, eu vou deixar fixado no comentário aqui no canal, para quem quiser e sentir de ajudar de alguma forma, também vou deixar na comunidade e no grupo aqui do canal, tá bom? Um grande abraço e eu agradeço a cada um de vocês. Vamos, então, a nossa prece inicial, pedindo a Deus que esteja conosco e ao nosso querido Mestre Amigo Jesus, que coordene este Evangelho no lar, que nos ajude, que nos ilumine mais uma vez, que nos dê a intuição necessária e a todos que estão ouvindo ao vivo ou gravado, que possam receber uma gota de luz, de esperança, de amor, destes momentos tumultuados que estamos passando. Pedimos a Jesus também, se tiver alguém ouvindo este Evangelho, tantos pedidos nós estamos recebendo, de pessoas necessitadas, seja na saúde física ou psicológica ou por problemas dos diversos, nós pedimos a Jesus que possa, juntamente com a equipe espiritual deste trabalho, ir até o lar dessas pessoas. Então, juntos vamos iniciando, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, para quem está com alguma necessidade em especial, a gente tem recebido muitos pedidos, então, mentalize na hora do passo final a sua casa, seu endereço, peça ajuda a Jesus, ao seu mentor, que sem dúvida alguma, os Espíritos amigos estarão juntos mais uma vez, aplicando o passo e fluidificando a água, porque, sem dúvida, nós, quando pedimos, como Jesus nos ensinou, bater, abrir-se-vos-á, buscar e achareis, a gente sempre repete isso daqui, porque Ele nos ensinou a pedir. Não custa nada nós pedirmos ao nosso Pai um auxílio. Às vezes, em alguma situação, nós iremos conseguir a cura, mas vamos conseguir um acalento da espiritualidade superior e é com muito carinho que a gente sempre pede a esses mentores. Hoje de manhã, eu estava lá no centro, no nosso trabalho, e lá tem um bolo de mensagens e eu mentalizei pedindo uma mensagem para nós hoje aqui no Evangelho. Saiu uma mensagem que eu amo, a mensagem de Chico Xavier. Tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido, que está longe, passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa nos dizer carinhosamente. Isto também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme de sinal e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos sem esmorecimento e confiemos em Deus aproveitando cada segundo, cada minuto que por certo também passará. Tudo passa exceto Deus. Deus é o suficiente. Poema de Chico Xavier, um poema belíssimo, a nossa querida mãe Maria, num dos grandes momentos de aflições que Chico teve, Chico teve vários, a nossa querida mãe, através das suas mensageiras, envia essa mensagem ao Chico. Mas na verdade, não foi só para o Chico. Continua iluminando milhões de pessoas com essa mensagem. Sabemos que a mensagem Tudo Passa é corriqueira. Todos nós falamos há um tempo aí na internet, virou até motivo de piada essa mensagem. Mas os que fizeram não talvez estejam acordados para a profundidade desta mensagem Tudo Passa. Por quê? Nós entendemos como espíritas que certamente todas as nossas aflições passarão. Todos os dias, sejam de alegrias ou também de dor. E nesses momentos que nós estamos enfrentando aqui no planeta, que muitos de nós ficamos angustiados ou ansiosos, com medo em demasia, nós vamos buscar situações que aumentam a nossa dopamina para nós esquecermos um pouco do que está acontecendo. Nós falávamos da importância de evitar também muitas notícias ruins e trágicas porque pode em poucos minutos alterar todo o nosso sistema nervoso central até a acidez do nosso sangue muda conforme pesquisas e também o nosso estado de humor as emoções ficam mais afloradas. Mas também a dopamina em excesso quando nós buscamos a dopamina em excesso nós podemos sim ter o mal estar. Então nós estamos observando que pesquisas psicológicas e científicas estão nos alertando sobre o uso demasiado das redes sociais que é um bem que Deus nos concedeu aqui na terra. Nós temos a internet hoje como um grande instrumento para que a mensagem se perpetue para as coisas boas mas tudo em excesso pode nos gerar um mal estar. Além do físico que é você passar o dia todo com o celular na mão com os olhos na tela você pode ter um desgaste físico aí gerando dores musculares ósseas enfraquecendo seus olhos vamos pontuar aqui sobre as questões espirituais e cognitivas quando nós estamos ali vendo um conteúdo rápido que é o que acontece hoje nas redes sociais muitas pessoas não tem paciência por exemplo aqui no evangelho eu tento falar mais lento porque nós temos pessoas de todas as idades de todas as camadas de conhecimento ouvindo o evangelho então eu não posso falar muito rápido porque senão eu vou estar privilegiando quem consegue ouvir rápido e vou estar tirando o direito daquele que não consegue compreender então aqui nós estamos falando numa velocidade que atenda a todos mas muitos já me confessaram que às vezes coloca na velocidade 2.0 que vai ouvir depois ou 1.5 e ali vai acrescentando conteúdo em cima de conteúdo na velocidade 1.5 2.0 ou indo para os vídeos mais rápidos de 30 segundos 1 minuto quando muito 3 minutos na rede social nós vamos nos alimentando desses vídeos rápidos e muitos tem conteúdos bons sim muitos tem conteúdos até de espiritualidade conteúdos psicológicos morais sim são vídeos bons nós não estamos aqui tirando a credibilidade desses vídeos tá pessoal estamos falando da quantidade que nós estamos assistindo então não adianta também nós ficarmos o dia inteiro ouvindo esses vídeos rápidos ou palestras no 2.0 e não termos tempo de qualidade para o nosso próprio viver para a nossa própria vida para as pessoas que amamos então essa mensagem tudo passa ela é muito usada quando nós estamos num momento de aflição mas nós não a utilizamos quando está tudo ótimo na nossa vida está tudo bem a gente está lá feliz e não aproveitamos também esses momentos de felicidade todas as coisas na terra passam como nos ensina Maria através de Chico e passam muito rápido tanto os dias festivos como os dias tristes tanto quanto num velório como no nascimento de uma criança momentos diferentes que passam na mesma intensidade quantas pessoas que fazem o teste de ficar por exemplo uma hora em silêncio e percebem que na verdade o tempo está passando devagar mas elas que estão com uma percepção que o tempo passa rápido porque às vezes ficam o dia inteiro no automatismo psíquico aqui no evangelho dependendo nós fazemos 38, 40 minutos de evangelho quando ultrapassa 45 depende do dia da intuição como está vindo e aí também eu já li aqui alguns comentários das pessoas falando nossa às vezes a gente tinha dificuldade de parar 40 minutos agora a gente vê quanto é um tempo precioso e também já ouvi comentários de nossa o evangelho poderia ser só 30 minutos porque a gente quando concentra aqui para de mexer no celular nas redes sociais ou ver outra notícia em televisão nós estamos aqui parando e principalmente eu faço questão pessoal muitos falam William por que você não faz vídeo poderia fazer vídeo eu tenho câmera aqui poderia me arrumar não faço exceto nas palestras porque eu gosto que vocês fiquem atentas ou atentos ao conteúdo que eu estou falando vocês podem ouvir de olhos fechados vai codificando essas informações codificando cada palavra para ajudar vocês muitos hoje na internet tem até para segurar a audiência as pessoas estão colocando num vídeo de informação que às vezes é uma informação útil de uma pessoa falando de um tema interessante até mesmo espiritual embaixo tem aquele vídeo das pessoas fazendo alguma atividade modelando uma massinha quebrando alguma coisa para prender atenção olha só como está ficando a nossa atenção nós estamos precisando de uma coisa para nos entreter para ouvirmos um conteúdo interessante é preciso que divida a tela em dois que coloque um vídeo lá uma pessoa amassando uma massa fazendo uma comida fazendo alguma coisa para que você fique ali presa no vídeo ouvindo a informação pode ser um recurso para quem não tem um pensamento fixo pode mas por um outro lado também nos atrapalha estamos codificando informações às vezes quebradas passando essas informações não estamos mais tendo tempo para assistir coisas mais prolongadas como uma palestra de duas horas e é um alerta para todos nós porque todos nós hoje temos um celular na mão e não vamos deixar de ter é uma tecnologia que chegou para ficar porque muitos de nós trabalhamos com o celular nós precisamos dele precisamos para comunicar com a família então todos nós vamos ter é raro uma pessoa que não tem vamos pôr mais de 90% da população tem principalmente aqui no Brasil então nós temos que começar a ter uma boa relação com o celular porque se nós formos parar para analisar nós somos a primeira geração que estamos com o celular tecnológico os celulares mais tecnológicos surgem a partir de 2004 2005 tem pouco tempo se a gente for olhar na linha de tempo do planeta nós somos a primeira população a ter este aparelho aqui no planeta terra nos outros planetas a gente não sabe então esse aparelho que nos ajuda muito também pode nos atrapalhar é aquela questão do bom senso né pessoal mas para nós aqui nas nossas interpretações evangélicas já falamos aí dos riscos cognitivos da gente ter menos paciência isso reflete também na nossa vida espiritual porque o que que o espiritismo nos ensina a caridade moral que a gente tem tanto falado aqui esse ano no evangelho caridade moral a paciência para com o próximo ouvir o outro com carinho e ouvir atentamente então quando alguém busca os nossos ouvidos que nós precisamos de ouvir com atenção olhando nos olhos entendendo interpretando o que a outra pessoa está nos dizendo porque a caridade pessoal a qualquer momento nós podemos ser chamados para a caridade hoje mesmo eu estava no supermercado fazendo compras aproveito o domingo fui ao supermercado cheguei lá encontrei uma amiga que perdeu a tia tem mais ou menos 15 dias e ela ainda estava muito dolorida foi uma morte muito precoce muito de surpresa e ali ficamos conversando quase 15 minutos hoje eu estava um pouco mais livre no tempo então consegui ficar ali os 15 minutos conversando dando algumas dicas para ela como psicólogo naquele momento ela me solicitou uma caridade moral queria conversar queria falar como que estava imagina na vida real nós não podemos acelerar para 2.0 que a pessoa na nossa frente está falando na vida real nós não temos bichinhos passando do lado da pessoa para nos distrair para manter a nossa concentração então isso diminui a nossa humanidade o que o espiritismo tanto vai nos chamar atenção olhar no olho da outra pessoa atenção isso aqui pessoal estou falando para as pessoas que conseguem fazer isso eu entendo que hoje em dia tem alguns transtornos psíquicos que a pessoa às vezes não consegue olhar nos olhos eu entendo eu sei que muitas pessoas passam por essa dificuldade eu entendo perfeitamente mas tem muitas pessoas que não tem essa dificuldade neurológica e que conseguem que podem exercer a sua caridade moral essas pessoas que tem esse transtorno vão trabalhar com outro tipo de caridade então às vezes nós queremos ajudar o outro e não sabemos mas está aí um grande passo hoje também uma experiência hoje eu fui convidado para dar o passe lá na evangelização infantil e as crianças elas não param como os adultos para tomar o passe são crianças de 4, 5, 6 anos 7 no máximo e elas ficavam curiosas porque eu estava fechando o olho para dar o passe então o que eu fiz eu abri o olho olhei no olho delas e direcionei assim as mãos conversando com elas brincando com elas aplicando o passe eu tive que modificar uma um comodismo que nós temos no centro ali que a pessoa que vai receber o passe fecha os olhos o médium também fecha e fica ali direcionando com a criança não funciona assim então a criança realmente ela precisa desse estímulo às vezes de olhar no olho de falar com ela olha fica aqui eu vou te dar um passe olha aqui olha o passarinho olha lá fora assim como quando a criança vai tomar uma injeção a gente tem que distrair mas nós a grande maioria que está ouvindo aqui o evangelho eu acredito mais de 90% somos já adultos já temos aí os nossos mais de 20 e poucos anos a grande maioria então nós temos que agir como adultos porque as nossas dores também são como adultos quando nós somos crianças acaba que o nosso inconsciente ou a espiritualidade nos preserva de algumas dores na vida adulta não na vida adulta morre um ente querido nós temos que assumir nós temos que ir lá despedir às vezes ajudar no velório nos custos do velório então as dores vem e qual o segredo a gente está falando aqui muito do segredo para tratar o luto se trata o luto antes com presença com atenção com as pessoas que nós amamos todos nós temos uma vida corrida e de trabalho por isso mesmo nos momentos às vezes que nós temos junto com o outro é de estar em comunhão contínua e boa proveitosa com o outro conversando tirando dúvidas às vezes fica até sem falar nada só a presença do outro e nesse momento pessoal nós descansamos também o nosso psiquismo vocês sabiam que vocês chegam cansados do trabalho se for assistir uma série um filme vocês não estão descansando o psiquismo vocês estão colocando mais informações e o psiquismo ou seja o cérebro o sistema psicológico não precisa de muito tempo para descansar não você ficar ali 15, 20, 30 minutos ele já vai começar a se recuperar agora a gente já está chegando em casa aliás no transporte público às vezes vindo para casa a gente já está mexendo ali nas redes sociais vendo os vídeos curtos então é um alerta para todos nós para mim também para todo mundo que tem aí celular isso obviamente chamou a atenção dos cientistas dos psicólogos eles começaram a pesquisar os efeitos que isso poderá ter nas próximas populações e nós também nas idades depois na idade um pouco mais avançada então vamos podemos ter esse risco e é claro você como pai mãe também já pode alertar o seu filho você não vai conseguir proibir desista disso proibir totalmente você não vai conseguir você pode até proibir até certa idade mas uma hora ele vai ter acesso até mesmo porque todos nós temos então ele vai ter acesso é muito melhor você educar esclarecer estimular o bom uso do que uma proibição desmedida ou seja um horário pra usar determinado tempo de tal hora tal hora depois você vai descansar depois você vai fazer isso você vai fazer aquilo outro enfim são dicas aí para nós aqui fica a lição evangélica do evangelho no lar que isso também pode atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual e é muito mais fácil pra quando nós estamos sofrendo uma hipnose obsessiva que nós estejamos ali paradinhos hipnotizados em algum videozinho qualquer quando nós estamos aqui concentrados por exemplo igual aqui no evangelho no lar nós podemos ter uma nova intuição uma nova visão e aí quando nós temos que trabalhar a nossa paciência quando chega alguém para testar a nossa paciência a gente queria ter um botãozinho igual no youtube ou em outros canais aí que a gente põe 2.0 mas não tem isso na vida real na vida nossa aqui não existe isso ainda não sei se no futuro existirá a gente não pode dizer com certeza mas eu acredito que não porque nós perderíamos a nossa humanidade uns já falam rápido outros não e está tudo bem vamos para a mensagem aqui do benção de paz livro que nós estamos estudando aqui eu separei justamente a mensagem um dia surgirá mensagem 53 de Emmanuel psicografia de Chico Xavier a mensagem vai nos dizer pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma mensagem de Jesus Itaimateus capítulo 17 item 26 é certo que possui na terra familiares queridos e deve ampará-los com todas as possibilidades que usufruas amigos valiosos juntos dos quais é importante que saibas agradecer a bondade e a colaboração com que te prestigiam adversários atentos aos quais não te será lícito sonegar as homenagens de teu apreço vultos nobres do cotidiano que te inspiram a caminhada e que te merecem especial consideração além disso ainda dispões da faculdade de apreciar como queiras os acontecimentos que te assinalam a época de discutir livremente os fatos e personalidades de interesse palpitante nas telas do dia de seguir as correntes de ideia que mais se te afeiçoam ao modo de ser de cooperar como quanto e onde prefiras nesse ou naquele movimento de significado coletivo aí Emmanuel traz a explicação ainda assim ainda assim não ouvides conduzir o tesouro da consciência tranquila em toda estrada na qual te movimentes porquanto um dia surgirá entre todos os outros os dias em que seremos invariavelmente chamados às prestações de contas com as leis da vida e chegado semelhante momento nada se nos perguntará sobre as atividades e causas alheias mas sim tão somente sobre nós mesmos então o que Emmanuel está nos dizendo aqui né pessoal escolhi essa mensagem já que a mensagem que eu sortei lá no centro para nós foi tudo passa e que eu levei essa mensagem do tudo passa para também uma negligência nossa diante do nosso próprio autodesenvolvimento porque enquanto estamos alimentando ali de dopamina o cérebro quando o cérebro está buscando uma dopamina nós vamos alimentando ou seja dopamina prazer tá pessoal para quem não conhece é o sistema de prazer de recompensa do organismo ali quando nós estamos assim nós nos esquecemos também de olhar para dentro de nós porque tudo em excesso causa um desconforto físico ou espiritual precisamos da dopamina mas não em excesso então quando a gente está só buscando as redes sociais como fruto disso de alimentar isso nós também vamos nos esquecendo da nossa própria autoanálise e olha como que Emmanuel pontua aqui né quando um dia chegar os acertos de conta com as leis divinas porque todos nós passaremos para com esse né para esse acerto não fugiremos a isso né não é uma punição é porque nós vamos chegar com a nossa consciência ao momento do resgate não adianta o que acontecerá pessoal eles não vão a nossa consciência não vai perguntar sobre o amigo ou sobre outro amigo sobre aquele acontecimento mas sobre a nossa presença sobre o que nós aprendemos naquele momento então os momentos de aflições e de angústia assim como os momentos felizes são momentos diferentes binários para o nosso crescimento espiritual para o nosso desenvolvimento espiritual e é nesse momento que nós vamos evoluindo porque nós temos ali um grande aprendizado nós queremos solucionar às vezes a dor rapidamente a angústia rapidamente mas ela não passará enquanto a mensagem que ela trouxer não for compreendida às vezes pode até diminuir aí depois volta novamente todo o adoecimento toda a angústia todo o processo que nós passamos vai trazer uma mensagem todo o contato seja ele físico ou espiritual vai nos trazer uma mensagem só que às vezes a mensagem não fica claro de imediato precisamos mais uma vez de interpretar e como que nós interpretamos muitas das vezes no silêncio o que essa situação está querendo me dizer o que eu preciso aprender com tal situação no silêncio muitas das vezes sem a verbalização como que Deus fala com você Deus não é um homem que vem falar conosco com uma boca mas através das energias entendemos no espiritismo que Deus é a causa primeira a inteligência suprema o nosso pai essa inteligência que está em tudo em todos em mim em você nós entramos em contato com ele através do silêncio e em todos os momentos porque tudo passa menos Deus nos diz a mensagem Deus é eterno nós também somos criados simples ignorantes vamos passando por etapa em etapa para as nossas construções e evoluções podemos perder tudo podemos estar adoecidos mas o amor de Deus a vivência de Deus ainda existe em nós essa é uma das grandes mensagens de todos os momentos da nossa vida e precisamos desse silêncio que as vezes nós achamos que estamos fazendo mas não estamos fazendo é o silêncio contínuo e muitas das vezes conseguimos ficar em silêncio até no meio de alguns barulhos mas eles ultrapassam por nós quando nós já estamos em conexão com o Pai Superior deixei para sortear o evangelho aqui junto com vocês vamos sortear aqui saiu o item 22 do pedis e obtereis maneira de orar instruções dos espíritos capítulo 27 do evangelho segundo o espiritismo capítulo muito importante para nós aprendermos a orar então vamos já que já saiu aqui esse item o dever primordial de toda criatura humana o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece quase todos vós orais mas quão poucos são os que sabem orar que importa ao senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras fazendo disso um hábito um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever a prece do cristão do espírita seja qual for o culto deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade com profundeza num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido ainda que sem consciência disso e ter com seus amigos com seus guias para aurir no contato com eles mais força e perseverança deve ela subir humildemente aos pés do senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza para lhe suplicar amparo indulgência e misericórdia deve ser profunda porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o criador de transfigurar-se como Jesus no tabor a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais mas de que necessitais em realidade inútil portanto pedir ao senhor que vos abrevia as provas que vos dê alegrias e riquezas rogai-lhes que vos conceda os bens mais preciosos da paciência da resignação e da fé não digais como fazem muitos não vale a pena orar porquanto Deus não me atende que é o que na maioria dos casos pedis a Deus já vos tem deslembrado de perdí-lhes as vossas melhorias moral ó não bem poucas vezes o tem desfeito o que pretende vos lembrar de pedir é bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e a vez com frequência exclamado Deus não se ocupa conosco se se ocupasse não haveriam tantas injustiças bom só até aqui já dá pra gente comentar bastante teve uma época que eu fazia uma palestra da prece inclusive eu levei uma pesquisa eu não estou com ela aqui na mão agora com os dados eles fizeram uma pesquisa em diversas religiões no Brasil igreja católica igreja evangélica centros espíritas enfim diversas religiões e eles colocaram uma fichinha e pediram para as pessoas serem as mais sinceras possíveis quanto aquela fichinha não precisaria assinar o nome poderia até modificar a letra eles não queriam saber quem eram as pessoas mas sim o teor do que elas pediam em suas orações e a grande maioria das pessoas mais de 90% ganhou os primeiros itens que eu vou dizer aqui as pessoas pediam benefícios financeiros a grande maioria em segundo lugar benefícios materiais de todas as formas e é claro a saúde física também então estavam nesses três pódios dinheiro em primeiro lugar benefícios materiais como se eu não consigo uma casa que eu pelo menos consiga alguma um aluguel mais barato enfim são várias modalidades que as pessoas pediam ali mas tudo envolvendo o financeiro então eu levava essa pesquisa para nós entendermos que essa pesquisa foi feita em diversas religiões as pessoas responderam de forma anônima e um resultado que não é diferente dos que nós observamos no geral nas religiões que às vezes nós vamos pedir a Deus para tirar o problema como a gente falou aqui acaba que a mensagem pode ser costurada e com tudo passa mas nós nos esquecemos de pedir a paciência a resignação o bom senso de pedir para Deus que nos ajude neste momento nos dando energias para enfrentar nós sabemos que a cura provém de Jesus ele através da espiritualidade superior que autoriza porque nós não sabemos a programação reencarnatória nós não sabemos o que a pessoa ou o paciente que chega ali buscando ajuda no centro ou buscando ajuda em outro local tem a programação dela às vezes a programação é que ela fique adoecida alguns anos meses enfim então o que nós vamos pedir neste momento que a espiritualidade dê forças para ela dê bom ânimo para ela enfrentar e uma grande dica que nós vamos deixar aqui também como o Chico fazia mesmo nos momentos de dor de aflição trabalhar é claro que nós não vamos ter muitas das vezes o pique de energia que o Chico tinha Chico trabalhava de manhã na Fazenda Modelo psicografava à tarde ia para o centro depois dormia tarde também psicografando quando tinha reuniões de psicografia para as mães entrava madrugada psicografando sem comer às vezes tomando só chá ou café ficava até 4, 5 horas da manhã psicografando no outro dia já acordava cedo de novo no Natal passava o mês todo trabalhando então muitos de nós não vamos ter mesmo esse pique mas não desista do trabalho útil nos momentos de dor física ou psicológica do trabalho em prol do próximo mas também em prol de você mesmo e a grande mensagem do evangelho de hoje tudo passa claro que passa então vamos aproveitar os momentos tristes e também os momentos felizes como que nós aproveitamos os momentos tristes eles já são tristes são ruins vamos tirar a lição necessária para este momento vamos tirar também a lição necessária dos momentos felizes de presença com o outro muitas das vezes quando o outro está sofrendo nós não temos às vezes ferramentas para ajudar aliás nós achamos que não temos mas às vezes pessoal as pessoas que estão no sofrimento querem coisas simples um carinho uma atenção não precisa de nada extraordinário mas para nos paralisar a nossa mente o nosso inconsciente ou os nossos irmãos menos felizes vão manipular ali ah você não tem como ajudar essa pessoa que essa pessoa faz esse ou aquele tipo de exigência ah não tem como fazer isso não tem como fazer aquilo não duvide talvez uma palavra uma mensagem uma escuta com acolhida pode ajudar muito alguém então vamos para as nossas vibrações final para o nosso passe vamos pedir a Maria para estar conosco hoje neste passe nós falamos uma mensagem que é dela e do Chico então vamos vibrar com essa mãe querida trazendo ela no pensamento entrar na sintonia com a nossa ave Maria a música da nossa querida Maria elevando os nossos pensamentos até a colônia Maria de Nazaré estamos entrando neste salão amplo confortável que as trabalhadoras de Maria recebem os que vão ali para receber o tratamento espiritual nesta colônia de abrigo não só dos nossos irmãos desistentes mas daqueles também que estão com alguma necessidade espiritual foi ela que nos ensinou que tudo passa então plasmando esta mensagem introjetando ela em cada um de nós mais uma vez precisamos sempre de pensar as trabalhadoras servas amigas do bem entram para aplicar o passe não se esqueça meus queridos vamos levar algumas pessoas que estão no nosso pensamento para este momento de passe pense no nome no rosto dessa pessoa se você está com uma necessidade mais especial mais profunda de ajuda hoje pensa no seu endereço a cidade onde você mora peça o auxílio da equipe de Mãe Maria respirando profundamente para iniciar este passe com movimentos rítmicos leve e suave com uma jarra d'água elas vão distribuindo também água fluida para cada um de nós tranquilizando todo o nosso perispírito e aí vamos lá Enquanto eu faço a prece final, vocês recebem mais um pouco deste passe, que é leve, que é suave. Não esqueçam de pedir à equipe de Maria aquilo que mais vocês necessitam neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do seu ventre, Jesus. Mãe Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarno. Que assim seja, graças a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga, neste momento nós agradecemos por mais uma oportunidade de trabalho espiritual. E agradecemos por todos que estão aqui ouvindo este Evangelho. E pedimos por eles, por cada um que está neste momento interligado com esta corrente vibracional. Querida Mãe Maria, compadece-se de nós, nos dando força, paciência e bom ânimo, mais uma vez bom ânimo, para cada atitude, para cada amparo. Nós agradecemos imensamente, querida Mãe. E neste momento pedimos a Jesus a autorização para encerrarmos este Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando, pessoal, para o nosso corpo físico, agradecendo a Mãe Maria, espiritualidade amiga, os seus mentores, mentoras que canalizam este passe. Não esqueça também de beber a água fluidificada, agradecendo a vocês terem chegado até aqui neste Evangelho. Pedindo mais uma vez, deixe aí seu comentário, curta, compartilha. Como eu disse no início, nós estamos fazendo a campanha lá de presentes, de material escolar para as crianças no Natal. Vou deixar aqui o Pix para quem quiser ajudar, no comentário fixado, também na comunidade. E quem não quiser ajudar, a nossa casa tem tantas outras Brasil afora fazendo esse mesmo tipo de campanha. Vocês podem ir até às vezes pessoalmente, levar o brinquedo, levar o material escolar, ajudar com alguma forma de dinheiro ou participando pessoal. Presencialmente, no evento também, às vezes a pessoa não tem a condição financeira, mas pode ir lá no dia, arrumar a festa, ajudar a limpar o salão, montar as comidas, às vezes servem, por exemplo, algum alimento que tem de montar. Então nem sempre a gente vai conseguir ajudar com o dinheiro, mas podemos ajudar de outras formas. E quem quiser também, eu vou deixar aqui, mas tem outras instituições que fazem esse tipo de trabalho. A gente agradece imensamente a cada um de vocês aí e reitero, qualquer valor ajuda a campanha. Bom pessoal, mandar um abraço para vocês aí, agradecendo mais uma vez cada um de vocês. Semana passada foi um pouquinho corrido, né? Nós entramos um pouco mais tarde, quero pedir até desculpas a vocês, mas hoje, graças a Deus, a gente consegue mandar o abraço aí para vocês. Um abraço para Miriam Senra, grande amiga, está sempre aqui também, um grande abraço. Shirley Alexandrina, um grande abraço. Bete Gomes, um grande abraço também. Lika, um grande abraço. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, um grande abraço. Maria Isabel, um grande abraço. Da cidade de Porto, a Conceição Costa, em Portugal. Zoleide Russo, um grande abraço. Katia Paz, um grande abraço. Fernando Seco, um grande abraço. Da cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, um grande abraço. Linda cidade, Cabo Frio. João Augusto, de Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais, um grande abraço. Doutor Marco Antônio, um grande abraço. Leonardo Smith, família, de Santa Catarina, São José, Santa Catarina, né? Branca Ramos, um grande abraço. Fatinha Viana, também, sempre aqui nos ajudando a compartilhar. Grande abraço, amiga. Eliane Bate, da cidade de Essen, na Alemanha. Grande abraço também. Marcelo Monquer, grande abraço. Daniela Leite, de Alicante, na Espanha, a Sônia Marinho. Maria Horne, dos Estados Unidos. Maria Cristina Carvalho Bota, um grande abraço. De Salvador, na Bahia, Luiz Fernando. Milene, de Laguna, Santa Catarina. Gracinha Milar, Graça Lira, de Pernambuco, um grande abraço. Alberto Lima, Jundiaí, São Paulo. Rio Verde, Goiás, a Natalícia Fonseca. A Miriam Serra, que eu falei no início, é de Além Paraíba, Minas Gerais. Além Paraíba é meio Minas, meio Rio de Janeiro, né? Meio a meio, um grande abraço. Cristina, um grande abraço. É isso mesmo, o nome estava escrito aqui, não estava entendendo. Cristina, porque quando está com arroba, pessoal, às vezes eu não consigo identificar o nome, então eu tenho que ficar separando as letras. Quem puder escrever um nome para a gente, tá? Rosa Maria, da Cidade do Porto, em Portugal. Bom Jardim de Minas, o André Almeida. Um grande abraço, meu amigo, você e sua família. Rio Grande do Sul, Alvorada, Vânia Souza. Contagem, Minas Gerais. A Cristina Rodrigues Jesus. Cristina também sempre aqui participando conosco. Pessoal, também quero mandar um abraço para o Tiago, da Alemanha, sempre aqui com a gente também, nos ajudando, nos iluminando aí também com as suas vibrações. Um abraço. Isabel Manso também, um grande abraço. Silvana Lopasso, um grande abraço. Zuleide Russo, um grande abraço. Pessoal, continuem nos ajudando aí. Eduardo Silva também está sempre aqui com a gente, um grande abraço. Continuem nos ajudando com as vibrações. Edilaine Cabreira, de Fortaleza, no Ceará. Continuem nos ajudando aí com as vibrações. Na próxima semana, a gente volta com mais um Evangelho no Lar. Até breve. E aí E aí E aí